Ok, o que vamos fazer agora é começar a falar sobre os ciclos de vida de vírus individualmente. E vamos começar com os vírus de DNA. E os vírus de DNA, é claro, usam o mesmo material genético que usamos. Portanto, tem muita coisa aqui que vocês vão se lembrar da bioquímica. Mas, em geral, o que queremos dizer com estratégia viral? Vírus tem que se garantir de que eles vão replicar o genoma. Todo vírus tem que copiar os brasões de família. E também eles vão se garantir de que esse genoma vai ser empacotado para poder sair de uma célula e entrar na outra. E ao fazer isso, isso vai ter impacto na célula hospedeira, porque ele está usando o material da célula hospedeira. E isso pode ter um grande impacto na célula ou, às vezes, um impacto leve. Em geral, esses vírus têm genes que causam um grande impacto. E vamos ver alguns desses casos. Isso é a base da patologia. Como os vírus fazem isso, é parte da estratégia dos vírus. E também, como eu disse, estamos procurando os pontos fracos dos vírus. Quando os vírus fazem uma coisa só para eles, é isso que nós estamos procurando. Pois isso será alvo para desenvolvimento de vacina e de tratamento. E como eu já disse, os vírus são parasitas intracelulares. Você deve estar lembrado da sua biologia celular e bioquímica. E sabe que tem certas regras impostas pela célula. E os vírus que vão crescer em uma célula vão ter que obedecer algumas regras e parasitar os sinais celulares e fazer o que eles dizem, mas se assegurando de que eles trabalhem para o vírus e não para a célula. Ou, se eles não quiserem obedecer as regras, eles vão ter que inventar um mecanismo para fugir dessas regras. Eu vou falar sobre alguns casos desses mecanismos de fugir das regras, porque, ao fugir das regras, eles podem controlar a célula hospedeira. Eles vão estar fazendo algo em benefício do vírus e não da célula. No geral, os vírus obedecem às regras, mas alguns vírus detupam as regras. Eu escolhi essa figura porque ela mostra como o vírus infecta a célula. Temos um vírus que replica seu ácido nucleico e monta seu capsídeo no núcleo. E todos esses pontos pretos aqui são partículas do vírus SV40. E aqui está o paramixovírus com núcleo capsídeo do tipo fio de telefone. E o citoplasma está cheio deles. Isso dá uma ideia de quantos vírus estão crescendo aqui. E também, esses vírus SV40 estão montando seus núcleos capsídeos no núcleo. Esse outro aqui está infectando o citoplasma. Esses vírus são muito organizados e sabem muito bem para onde eles vão e por quê e como devem agir. E quanto aos vírus de DNA, eles precisam fazer RNA mensageiros? Todo vírus precisa. Eles vão fazer proteínas? Como fazemos, então, RNA mensageiros? Nós temos um RNA polimerase que copia DNA e faz RNA mensageiro. É uma RNA polimerase dependente de DNA. Normalmente chamamos de RNA polimerase. Mas, nessas aulas, eu quero dar o nome correto, que é RNA polimerase dependente de DNA. Além disso, temos as proteínas adicionais que são necessárias para fazer uma mensagem adequadamente modificada. Lembre-se que o mensageiro recebe a metilação do 5 linha CAP e a poliadenilação no término 3 linha. Nós temos, então, essa maquinária nas nossas células e ela está em todas as nossas células nucleadas. Todas as nossas células nucleadas podem fazer mensageiros. Vírus de DNA também precisam replicar seu DNA. Ok, o que vamos fazer agora é começar a falar sobre os ciclos de vida de vírus individualmente. E vamos começar com os vírus de DNA. E os vírus de DNA, é claro, usam o mesmo material genético que usamos. Portanto, tem muita coisa aqui que vocês vão se lembrar da bioquímica. Mas, em geral, o que queremos dizer com estratégia viral? Vírus tem que se garantir de que eles vão replicar o genoma. Todo vírus tem que copiar os brasões de família. E também, eles vão se garantir de que esse genoma vai ser empacotado para poder sair de uma célula e entrar na outra. E, ao fazer isso, isso vai ter impacto na célula hospedeira, porque ele está usando o material da célula hospedeira. E isso pode ter um grande impacto na célula ou, às vezes, um impacto leve. Em geral, esses vírus têm genes que causam um grande impacto. E vamos ver alguns desses casos. Isso é a base da patologia. Como os vírus fazem isso, é parte da estratégia dos vírus. E também, como eu disse, estamos procurando os pontos fracos dos vírus. Quando os vírus fazem uma coisa só para eles, é isso que nós estamos procurando. Pois isso será alvo para desenvolvimento de vacina e de tratamento. E, como eu já disse, os vírus são parasitas intracelulares. Você deve estar lembrado da sua biologia celular e bioquímica. E sabe que tem certas regras impostas pela célula. E os vírus que vão crescer em uma célula vão ter que obedecer algumas regras e parasitar os sinais celulares e fazer o que eles dizem, mas se assegurando de que eles trabalhem para o vírus e não para a célula. Ou, se eles não quiserem obedecer as regras, eles vão ter que inventar um mecanismo para fugir dessas regras. Eu vou falar sobre alguns casos desses mecanismos de fugir das regras, porque, ao fugir das regras, eles podem controlar a célula hospedeira. Eles vão estar fazendo algo em benefício do vírus e não da célula. No geral, os vírus obedecem as regras, mas alguns vírus deturpam as regras. Eu escolhi essa figura porque ela mostra como o vírus infecta a célula. Temos um vírus que replica seu ácido nucleico e monta seu capsídeo no núcleo. E todos esses pontos pretos aqui são partículas do vírus SV40. E aqui está o paramixovírus com núcleo capsídeo do tipo fio de telefone. E o citoplasma está cheio deles. Isso dá uma ideia de quantos vírus estão crescendo aqui. E também, esses vírus SV40 estão montando seus núcleos capsídeos no núcleo. Esse outro aqui está infectando o citoplasma. Esses vírus são muito organizados e sabem muito bem para onde eles vão, e por que, e como devem agir. E quanto aos vírus de DNA? Eles precisam fazer RNA mensageiros. Todo vírus precisa. Eles vão fazer proteínas? Como fazemos, então, RNA mensageiros? Nós temos um RNA polimerase que copia DNA e faz RNA mensageiro. É uma RNA polimerase dependente de DNA. Normalmente, chamamos de RNA polimerase. Mas, nessas aulas, eu quero dar o nome correto, que é RNA polimerase dependente de DNA. Além disso, temos as proteínas adicionais que são necessárias para fazer uma mensagem adequadamente modificada. Lembre-se que o mensageiro recebe a metilação do 5' cap e a poliadenilação no término 3'. Nós temos, então, essa maquinária nas nossas células e ela está em todas as nossas células nucleadas. Todas as nossas células nucleadas podem fazer mensageiros. Vírus de DNA também precisam replicar seu DNA. E, é claro, temos mecanismos para replicar DNA. Temos uma DNA polimerase dependente de DNA, que faz a cópia do DNA. E, ainda temos as proteínas necessárias para a replicação do DNA, como as primases, ligases, topoisomerases, proteínas de ligação, a fita simples, tudo aquilo que vocês já viram em bioquímica. Ou seja, temos tudo isso no núcleo de nossas células, pois é lá onde o nosso DNA é replicado e é lá onde está o nosso RNA mensageiro. Se você for um vírus, você pode pedir à célula para replicar o seu DNA, já que ela tem a maquinária. E você pode pedir para fazer o RNA mensageiro, já que ela tem também a maquinária. Tudo bem, mas para que isso seja feito, você vai ter que ir até o núcleo. Ou seja, se você quiser parasitar a maquinária de DNA da célula, você vai ter que ir até o núcleo. Se você não for para o núcleo e você insiste em ficar no citoplasma, então, você vai ter que codificar para a sua própria maquinária de replicação do DNA e para a sua própria maquinária de transcrição do RNA, além das polimerases e das proteínas acessórias. Isso quer dizer que você deve ter um genoma enorme. Você é, então, um vírus muito grande. Os vírus de DNA pequenos, que têm genoma pequeno, eles provavelmente vão direto para o núcleo, porque eles não têm muito DNA para codificar tudo isso. E se você for codificar para toda essa maquinária e você vai ficar no citoplasma, você deve ter um genoma muito grande. Nós temos apenas uma família de vírus de DNA que replica no citoplasma, que é a exceção, novamente, a família dos ortopoxivírus. Eles têm um genoma enorme e eles se replicam no citoplasma. A generalização aqui é, por razões óbvias, a maioria dos vírus de DNA replicam no núcleo. A exceção é o poxivírus, que se replica no citoplasma. Não é de surpreender que tem um genoma grande. Eles têm que fazer coisas para eles mesmos. Se eles entram no núcleo, eles sempre vão ter seus mensageiros feitos lá. Mas, no caso do DNA, da replicação do DNA, não é tão simples. E vamos ver na próxima aula.